Fala galera, começando mais um vídeo, olha o que tem aqui na frente, Mustang mano, olha que louco velho, pretão mano, nossa mano, o carro é bonito demais cara Olha, credo, igual o carro do Batman Olha o que louco Olha o que louco Olha o que louco Olha o que louco Estou indo ali com a luz na hamburgueria Decidimos que nós vamos lá perto do shopping de contagem Nós nem sabemos onde que é direito Chegando lá nós vamos ligar o maps Nossa, esse assalto é muito ruim E tem radar É rapaziada, está tendo vídeo noturno Para quem gosta dos rolezões noturnos Olha de olho aqui, tem muito radar Aí ó, mais um Então os radar mano, você não vê cara, só vendo que você está em cima dele, não tem como parar mais Sa não me engano, tem um por aqui ó Olha ali ó Hoje o tempo está gostoso, viu Não está frio Só um tempo agradável Domingão Como ele vai ser o rolê Dá ideia Mais radar Eu gostei muito de Itabirito mano Tinha um tempão quando eu ia lá, gostei mesmo Rolêzinho top, viu Muita curva perigosa, mas Bem da hora Um milhão está tendo acidentes demais, velho Última vez que eu fui lá, foram dois acidentes Dois Olho demais na pista É osso É osso É osso Rapaziada Rapaziada, para o vídeo não ficar muito longo, na hora que estiver chegando lá, eu volto a gravar, demorou? Valeu! E aí galerinha, estamos quase chegando, a luz está no GPS ali E aí Tá, diz que essa hamburgueria é top, né amor? É, sim Tá um minuto Um minuto? Um minuto? Não aperta aí Não, não aperta aí Perto, o Shopping Contagio galera Perto, o Shopping Contagio galera Se quiser vir conhecer Marcha Sinalzinho demorado, hein? Um minuto Uh... Um... E aí A CIDADE NO BRASIL Esse shopping de contagem é da hora, né? A esquerda? Onde ali? Lá no alto? Lá no alto, aqui onde é a piscaria? Lá, né? Top! Chegamos rapaziada, tem que ver onde nós vamos parar, né? Pensa aqui, e eu parar ali, ó. Vamos ver se pode, né? Peraí... Onde é você, amor? Pois é Deixa eu pensar num lugar melhor Galerinha, chegamos Vou procurar um lugar melhor aqui pra parar É nóis, valeu galera Até o próximo vídeo Tchau